Olá, eu não sou o Choro e estou aqui para vos falar acerca de gaming, software, hardware e tecnologia em geral. Tudo isto sobre a Google ePo 2013. Bem-vindos à Android News Especial Google Ideal. Começando por software, nomeadamente Google Apps, a Google quis unir Android e Google Chrome na educação E para isso, a Google anunciou a iniciativa de Google Play for Education, construído do zero para que as escolas tenham um espaçamento menos vago entre teoria e prática, quando se fala de tecnologia nas escolas. Esta plataforma inclui uma série de aplicações feitas por, entre outros, a NASA e a PBS que os adultos e crianças aprendem matemática, ciências, línguas, etc. E que, a partir da administração de um grupo escolar, instala estas aplicações sendo algumas delas gratuitas com opção vaga no estábulo dos seus estudantes. Que, por sua vez, serão cada um uma conta Google. Esta funcionalidade também está disponível para livros e vídeos. O Google Play for Education sairá já no fim deste ano, mas a Google já aceitará candidaturas para as aplicações no início deste verão. Para a fotografia, a Google anunciou para a sua plataforma social Google Plus a funcionalidade Auto Enhance que permite ajustar muitos aspectos em cada imagem, tal como a exposição, o ruído ou mesmo fazer um crop online. A Google anunciou também a funcionalidade Highlights, que escolhe automaticamente as fotografias sub-expostas, duplicadas e deslocadas. O Google Maps foi atualizado com um novo motor de renderização e com os seus mapas em vectorial, permitindo virtualmente um zoom infinito, sem qualquer distorção e ainda com as funcionalidades de pesquisa mais atualizadas. A versão para a tela móvel ficou marcada como para brevemente. A plataforma YouTube para o Google TV foi atualizada para suportar um design mais em linhas, como aquele que já podemos ver no YouTube Desktop, adicionando também a funcionalidade para subscrições a pagamento. E por falar em YouTube, a Google também anunciou que qualquer membro que tenha mais de mil subscrições terá o seu canal com autorização automática para fazer para a educação online. Falando de hardware, para o Samsung Galaxy S4 sai uma versão do Android 4.2.1.1, sem qualquer modificação, assim como vemos nos dispositivos Nexus, que se manterá atualizado com as novas versões de Android e tem o bootloader desbloqueado. Saldando para gaming, foram criadas novas APIs para videojogos, sendo este todo pacote chamado Google Play Game Services. O Google Play Game Services traz funcionalidades como CloudSafe, que sincronizará o processo dos nossos jogos em todos os dispositivos Android, sejam eles tablets ou telemóveis. Foi também anunciada a criação de achievements para os jogos Android. Virão também leaderboards, que se ligam aos nossos círculos do Google Plus para comparar resultados, sendo também comparável com toda a comunidade Android. Estas três funcionalidades estarão interligadas com as aplicações que usem esta API, tanto em dispositivos que usem Android, iOS ou até mesmo o Google Chrome. A Google anunciou também um serviço para ajudar os gamers a encontrarem equipas para jogar em jogos multiplayer, adicionando também um sistema para adicionar novos gamers através do sistema Google Plus. Ficam alguns números, com spoilers. 40 mil participantes estiveram presentes em 450 Hangouts em 90 países diferentes. 1 milhão de participantes estiveram presentes online na plataforma de YouTube. 2.5 vezes foi o aumento do lucro dos programadores em relação ao ano passado. 52 será o número de workshops que terão lugar na Google I.O. 2013. 60% das aplicações Android usam o serviço Google Cloud Messaging. E 17 mil milhões de mensagens são processadas por dia, à velocidade média de 60 mil de segundos cada. São 17 mil milhões. Ah, já viste? À primeira? 450 milhões de utilizadores usam ativamente o Google Chrome diariamente. 300 milhões passaram a usar o Google Chrome no ano passado, fazendo um total de 750 milhões de utilizadores que utilizam ativamente o Google Chrome. 200 dias de idade tem o Chromebook da Samsung. Dos quais, 190 dias consecutivos foi o número 1 da secção de portáteis da Amazon. 24% foram os ganhos de performance para o Google Chrome Desktop no último ano. 57% foram os ganhos de performance do Google Chrome para dispositivos móveis no último ano. 31% é quanto a tecnologia WebP comprime uma imagem comparativamente ao JP. E 63% é quanto o codec VP9 comprime o vídeo em comparação ao H.264. 46% foi quanto na apresentação se mostrou que se poupava em dados usando estas duas compressões no Chrome Logar. 97% é a quantidade de pessoas que abandonam as compras online quando estão a fazer o processo de checkout de 41 passos. 5 milhões e 94 mil dólares é um preço combinado dos 6 mil Chromebook Pixel ofrecidos a todos os participantes da Google I.O. 2013. 25 milhões é o número de utilizadores Google Apps em 200 países no mundo. 74 das 100 melhores universidades dos Estados Unidos usam a 100% a plataforma Google Apps. 7 das 8 milhões de universidades dos Estados Unidos usam o Google Apps. E é tudo por hoje. Eu sou o Chou. Eu sou o Jota. E vocês tiveram com a Zoa. Eu sou o Jota. Eu sou o Jota. Amém.